Música X-Combat, aqui no Mundial Profissional de Jiu-Jitsu. Nós estamos aqui com a representante do Chile, já que pela primeira vez houve um trials no Chile. E eu queria conversar, perguntar primeiro, qual o seu nome? É Francisca Floraça. Francisca, como é que você vê essa coisa do Jiu-Jitsu no Chile? O Jiu-Jitsu está crescendo, você acha que essa oportunidade que deram do trials lá é bom para o Jiu-Jitsu crescer no Chile? É muito bom. O Jiu-Jitsu no Chile, eu sou da Academia Coab de Vinha del Mar e cada vez está crescendo muito mais. Precisamos que cresçam mais entre as mulheres, não tem muita mulher. Mas eu acho que com minha presença aqui no Mundial, mas meus parceiros da Academia, Pierpaolo, Chiape e Javier, vamos atraer a mais pessoas, vamos fazer que atraigan mais pessoas, não sei como dizer em português. Mas eu acho que é positivo. Como está, tem os patrocinadores apoiando o Jiu-Jitsu no Chile? Não, só um amigo que trabalha na mineria, Api, apoio integral, ele me deu um pouco de dinheiro para vir aqui e um gimnasio na minha cidade que se chama Cuerpo e Mente e que eles me deixam treinar sem pagar. Mas nada mais, mais nada. Muito obrigado. Obrigada. Tchau.